A gente sabe que não tem ralo no chão das cozinhas na Itália e nem nos banheiros. Mas isso por um acaso significa que italiano não usa rodo? Mas certo que lo usamos! Então, como se diz rodo em italiano? Um de esses dias, a senhora que me ajuda com a polícia de casa me pergunta... Ana, mas onde você tem o espalhão? O espalhão? Há esta espalhão aqui, está bem? Mas não, devo pulir o pavimento. Ah, a escopa! Eccola! Não, devo dar o straccio. Ah, ok, é para dar o straccio. Não! Sai que? Não ce l'ho. Penso de não verlo. Certo que ce l'hai! L'ho usado outra vez, para tirar o água. Ah! Ah, o rodo! E esta é a primeira vez que alguém me perguntou a me onde era o rodo. Ache porque, fino a este momento, era sempre eu a procurar o rodo. A senhora diz que é um dispositivo que serve para limpar vidros de edifícios e que também podem ser utilizados para limpar os vidros de carros, ônibus, caminhões. Mas, neste caso, o termo correto é pé de cristalo. Mas e agora? Qual é o termo correto? Qual é o termo mais utilizado? Sabe quem pode nos ajudar? Aqui na Itália tem algumas redes de lojas que vendem especificamente produtos de limpeza e produtos de perfumaria. Aqui na Itália, existem catenas de negócios que vendem especificamente produtos de pulizia e de profumeria. Então, a gente vai lá agora ver como eles chamam o rodo. Com certeza tem rodo lá, não? Então, agora vamos descobrir como uma de estas catenas nomina este objeto. Vamos! Vamos, eu vou aproveitar e vou dar uma de louca e perguntar para o vendedor com os termos que a gente viu até agora. Vamos ver se eles vão ligar aí de primeiro, já que não é um objeto muito usado, né? É usado, mas não muito. Scusa, do que posso trovar perdi-vedro? Para... adoro ver que coisa. Per o pavimento, tirar... Ah, tirar água. Sì, tirar água. Ah, ok, porque eu não vi isso de lá com ele, porque ele me responde de letra, não? Ah, só com esse quadro. Sì. Ok, graças. Se aguarda, se necessita. Ah, perfeito, graças. Para ele. Você vem aqui onde estão as vassouras e aqui o rodo, finalmente. Como eles chamam aqui? Olha, espim de água. Não sei se é por causa da marca, a marca deu esse nome, mas vocês viram, o vendedor disse que é lá, pá. Vocês notaram que eu perguntei para ele do ter de vetro, como diz na internet? E ele perguntou para qual superfície, né? Tive que especificar. Ou seja, acabei dizendo o quê? Quiráqua. Até porque ter de vetro, na minha opinião, não tem muito sentido, porque o chão não é vetro. O chão não é de vidro. A não ser que o teto seja de vidro, mas o chão normalmente não é de vidro. Quiráqua. Puxa água, né? Ou, como nós vimos lá, naquela marca, spingiáqua. Spingere é o que é? É empurrar. Então, tirare, spingere. Ou puxa ou empurra. Ou tira ou spinge. Concluímos assim que rodo, em italiano, se diz tiráqua ou spingiáqua. E antes de concluir sobre como diz a senhora spazzolone, eu não usaria aquele termo, porque spazzola, em italiano, é escova. Então, spazzolone seria um escovão, né? Ou um escovão, uma vassorona, que não é o nosso rodo. É isso. Se eu fosse você, faria um bem ao próximo e compartilharia esse vídeo. Compartilhe que você pode ajudar muita gente, que ninguém sabe como diz rodo. Agora você já sabe.